Largada para o desafio Bolt contra o tempo, até porque parece que só o tempo é adversário para ele mesmo. Vamos ver se vai ser assim mais uma vez. Aí a fé, não pode faltar também, e toda a concentração para a autorização da largada. Bolt contra o tempo, um esporte espetacular para você. Concentração. Marraia três, não tem Bolt. E lá vai ele. Coitada largada, estão na pista. E o Sembolt, ali, na raia três, de camiseta vermelha, está pintando na frente. E o Sembolt, ele arranca, ele é insuperável. Ele não tem adversário. E o Sembolt ganha mais um desafio na sua carreira com o tempo de dez segundos e doze centésimos. Confirmado o tempo agora do jamaicano. E o Sembolt não deu para correr abaixo dos dez segundos, mas mesmo assim, Claudinei, não teve adversário. Não, foi uma excelente prova. Você viu que o Ryan Bailey saiu um pouquinho na frente dele, mas aí ele tem aquele sprint final que é só do Bolt. Está de parabéns, uma excelente prova. Marco Duxoa está do lado da fera aí, Marco Duxoa. Vamos falar com o Yusen aqui. Não foi talvez o que ele esperasse, ele queria abaixo de dez segundos, mas não deu. Marco Duxoa, você queria abaixo de dez segundos, mas não foi possível de dez segundos, mas o que você esperou? Bom, meu começo, como eu disse, meu começo já me deixou. Eu tenho que ser consistente, mas eu não posso complicar. Eu passei a corrida em Jifre, e isso é uma coisa clara. O mais importante é o próximo, no Rio. Sim, para ganhar mais e mais races. Como eu disse, durante a temporada, o mais que você vai correr, o melhor que você vai conseguir. Então, eu não preciso mais races do que eu vou ficar bem. Ok, gratuito. Obrigado, Bruno. Ok, o Bolt falou que a largada dele não ficou muito feliz com ela. Ele não foi consistente na largada. Eu brinquei que, na verdade, a corrida importante, os 100% mais importantes, é do ano que vem para ele. Ele, que hoje à tarde tem o Flamengo e Vasco. Ontem falaram que eu queria que ele vestisse a camisa de um time. Ele falou, não, 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 não quero ser baiado no estádio. Ele veio aqui para ser aplaudido. Mesmo com dez e doze, foi realmente uma ótima corrida do Bolt. E aí, o Yusen, Bolt. Você tem, mais uma vez, ele de frente, falou sobre a largada, né? Que não foi muito boa, que é sempre o ponto fraco dele. Se é que ele foi um ponto fraco, né, Cláudio? É, foi o normal dele, normal. Aí, no final, ainda ele correu um pouco solto, assim, ele administrou bem a próxima.